Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar 5 formas de você vender copo da felicidade Pois é, se você tá na pinda IVA, na falta de dinheiro, na falta de renda gostaria de vender copo da felicidade pra dar um up aí na renda da sua família ter uma renda extra ou de repente transformar esse negócio na sua renda principal esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Tenho 5 formas aqui de você vender que com certeza vão fazer você sair de onde você tá e ir pra onde você quer chegar com qualquer uma dessas formas, tá? São realmente formas muito boas de vender que até inscritos aqui no canal, pessoas que eu pesquisei chegam a faturar um salário limpo de 2 a 3 mil reais por mês, tá? Então vale a pena apostar em qualquer uma dessas alternativas Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal Também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem sai na pinda IVA e dá a volta por cima, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores copos da felicidade pra vender Então fica aqui comigo até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Bom, primeira forma de você vender copo da felicidade eu não poderia deixar de falar aqui no vídeo de hoje que é através da internet, através das redes sociais Esses tempos eu apresentei pra vocês um negócio de donuts gourmet não era copo da felicidade, era donuts, mas era doceria eu acredito que se aplique também pra copo da felicidade tranquilo, tá? E eu mostrei pra vocês um negócio onde as meninas vendiam especificamente donuts elas vendiam através do Instagram pegavam pedidos durante a semana e entregavam seus copos da felicidade um ou dois dias na semana então elas faziam as entregas, né? Recebiam a semana inteira os pedidos e aí, por exemplo, na terça e na sexta elas faziam a entrega, né? dos pedidos, aí saiam pra entregar de carro muitos pedidos que viabilizavam tanto a questão do transporte quanto a questão do custo de fabricação quanto a questão do lucro, viabilizavam tudo e aí onde elas se dão bem e tem, né? esse negócio de sucesso trabalham por conta própria e não dependem de chefe o copo da felicidade também é um produto gourmetizado, gente como o donuts dá pra fazer também esse tipo de negócio no copo da felicidade então eu tô falando aqui pra vocês uma dica diferente do que você vê por aí normalmente esse sistema de delivery ele é imediatista, né? então você faz o pedido agora, recebe daqui meia hora mas esse sisteminha que eu tô apresentando pra vocês é algo que me impressionou quando eu conheci e é algo que dá super certo, tá? então fica a dica aí segunda forma de vender copo da felicidade, gente na rua, venda na rua gente, eu já fiz panfletagem na rua já trabalhei na rua com panfletagem era muito difícil trabalhar porque ninguém quer pegar panfleto, né? pega você um monte de panfleto aí e vai entregar na rua pra ver quantas pessoas você vai conseguir entregar pessoas não querem pegar panfleto hoje em dia, né? já foi a época desse tipo de marketing, digamos assim só que tem uma grande diferença de você entregar panfletos como eu fazia e de você vender produtos ou até mesmo você vender doces, né? brigadeiros, copo da felicidade, doces que vão fazer com que as pessoas tenham vontade de consumir e que elas olhem pro seu produto além da vontade de consumir mas assim com o desejo de comprar imediatamente, tá? então venda na rua, gente venda na rua, saia pra vender monte uma barraquinha monte venda no isopor, né? saia pra vender na rua os seus copos da felicidade que eu garanto pra você que se a pessoa ver o teu produto ela não vai precisar nem que você saia oferecendo se ela enxergar o teu produto provavelmente ela vai ter muita vontade de consumir e aí ela vai tá comprando de você, tá? então venda na rua deixe a vergonha de lado a vergonha não enche o bolso de ninguém, gente a vergonha não enche a carteira de ninguém de dinheiro a vergonha não leva ninguém a nada então deixe a vergonha de lado e pense no seu futuro que é o que importa, tá? terceira dica então venda para padarias padarias, mercearias lugares que vendem lanche gente, assim vocês sabiam que muitos dos produtos que tem nas padarias são terceirizados? eu tenho uma playlist aqui falando de padaria pra vocês no canal explicando vários tipos de negócio, né? dentro do ramo de padaria que é gigantesco e, gente tem muitas padarias que não fazem, não produzem todos os produtos que vendem pegam terceirizada terceirizada inclusive tem padarias que até o pãozinho é terceirizado só pra vocês terem uma ideia ofereça pra padarias, mercearias até locais que vendem lanche, gente ofereçam seus copos da felicidade lanchonetes provavelmente as pessoas vão querer comer de sobremesa padarias as pessoas vão comprar o pãozinho já olham o copo da felicidade e de repente já levam ofereça um esquema de parceria que aí o teu negócio já vai expandir de início muito rápido porque você vai ter clientes fixos semanais que não vão consumir só um produto, né? vão consumir vários produtos ao mesmo tempo então fica aí a dica também não tenha vergonha de ir atrás bater na porta perguntar porque o empreendedor de sucesso, gente ele faz qualquer coisa pelo negócio dele então seja dessa forma não tenha vergonha né? compra e venda de produto de serviço é super normal quem trabalha em padaria e em comércio já tá acostumado a lidar com isso a receber isso e já a pessoa se você volta pra casa com um ou dois pedidos já que delícia que pontapé inicial legal então pense nisso, tá? quarta dica venda para eventos eventos gente eu sei que a gente tá numa época que os eventos estão poucos né? agora que a gente tá retomando aí é aos pouquinhos devagar a parte de eventos a flexibilização, né? mas pense que existem festas de aniversário rolando acontecendo com, claro, com poucas pessoas mas existem existem pequenos casamentos existem pequenas comemorações pequenas reuniões que ainda assim precisam de coffee break ainda assim precisam de lanche ainda assim precisam de doces ainda assim precisam de você fornecedor tá? então pense nisso, gente tem tanta festinha de aniversário pequena rolando por aí mesversário batizado cheio de bebê então assim diminuiu, é claro a quantidade de pessoas mas as pessoas continuam fazendo muitas vezes pra fotos e tudo mais e você oferecer um doce pronto gente, olha é uma mão na roda então eu acho que vale super, super a pena você tá apostando nessa questão de eventos, tá? e daqui a pouco também vai tá super esperamos, né, que esteja normalizada a situação então aí vai voltar tudo ao normal essa quarta dica ainda vai se potencializar muito mais, tá? agora quinta dica, gente é a minha dica favorita vocês sabem que eu sempre deixo o melhor pro final do vídeo, né? as melhores dicas pro final vocês sabem que é inscrito aqui no canal eu vou falar pra vocês a forma que eu venderia se eu tivesse copo se eu fosse trabalhar com copo venda de copo da felicidade hoje, tá? venderia para empresas e de porta em porta era assim que eu faria tá? eu deixaria minha vergonha em casa minha vergonha minha timidez em casa e eu venderia de porta em porta é claro com uma maquininha de cartão, né? porque dificilmente você vai encontrar alguém que tenha dinheiro em casa hoje em dia 99% da população trabalha com cartão então com a minha maquininha de cartão e os meus copos da felicidade eu venderia de porta em porta nos bairros e eu também venderia para microempresas, né? onde a gente pode chegar conversar com o gerente pedir para oferecer os produtos para quem trabalha por ali né? então eu faria dessa forma e eu tenho certeza absoluta que eu voltaria com uma bandeja de 15, 20 copos da felicidade pelo menos vazios no final do dia, tá? tem muita gente que trabalha dessa forma que sustenta famílias inteiras trabalhando dessa forma então eu acho que vale a pena você ir por esse caminho era o caminho que eu seguiria se hoje eu vendesse não fosse funcionária de vocês aqui no YouTube né? e vender esse copo da felicidade presencial tá bom? bom gente agora vem o ponto alto do vídeo a melhor parte para você colocar qualquer forma dessas que eu falei de vender na prática você vai precisar estudar vai precisar fazer uma capacitação para que você não erre na hora de fazer o copo da felicidade aqui no YouTube tem mil e um vídeos com receitas e tudo mais até aqui no canal tem mas nada melhor que você aprender com uma empresa especializada em copo da felicidade para saber custo de fabricação validade como oferecer como embalar tudo mais de forma profissional então vamos ali para a tela do meu computador que eu quero te mostrar agora o melhor custo online de copo da felicidade bom pessoal temos aqui o curso de copos e taças da felicidade eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo para vocês e também no primeiro comentário fixado tá? lembrando que esse vídeo não é patrocinado eu venho trazer aqui para vocês dicas de cursos que realmente eu acredito que vai fazer com que você saia de onde você está e chegue aonde você quer chegar tá? quem dera que a gente tivesse patrocínio aqui no nosso canal tá? então gente olha só que legal esse curso assim minha opinião tá? sobre capacitação sobre cursos eu faço vários por ano vários mesmo porque gente eu trabalho aqui para vocês no YouTube né? como especialista em novos negócios então eu tenho que dominar minha profissão e eu sou autodidata então assim todos os negócios que eu abri que eu já ajudei a abrir até hoje eu indiquei para todo mundo para os empresários para quem trabalha né? para quem quer montar um negócio que faça uma capacitação que estude antes de qualquer coisa estude a área que vai entrar e é isso que eu recomendo para você existem no YouTube um monte de receitas né? mas eles não ensinam a parte de vender a parte de por exemplo prazo de validade e tudo mais que você precisa aprender tá? então eu vou falar rapidamente assim o que mais me chamou atenção nesse curso e aí depois você clica aí no link que está na descrição aí embaixo para conferir com seus próprios olhos como que funciona tá? então assim ele ensina em primeiro lugar a fazer a construção de sabores e saborização gente o copo da felicidade tem alguns macetes tá? o copo da felicidade não pode ser muito doce então você não pode sabe? comer assim muito doce você tem que equilibrar os sabores nas camadas então equilibrar os sabores para ficar com saborização ok então você precisa aprender a estar fazendo isso tá? isso é fundamental ele te ensina também quais materiais necessários para utilizar e quais embalagens você deve utilizar no seu negócio ele te ensina a fazer o creme supreme que é o creme o top do top na hora de estar fazendo o copo da felicidade ele te ensina a fazer brigadeiro de base branco de chocolate ganache ele te ensina a fazer creme alprino creme chandelle que delícia creme paris creme de rouge de brigadeiro de tiramisu de cheesecake tá? que é uma delícia de framboesa creme trufado de mousse de chocolate morango nutella nem várias versões chantilly ele te ensina a fazer ideais né? o copo da felicidade doces caramelizados geleias aí ele te ensina a fazer a montagem dos copos e taças que também tem macete não pode ser muito seco também não pode ser muito molhado tá? ele te ensina a fazer o copo de morango de kinder bueno de óleo de ferreiro rocher de rafaelo napolitano ovo maltinho sonho de valsa framboesa kitkat banana morango maracujá taça de chocolate e por aí vai tá? é o curso mais completo online várias pessoas que eu conheci que trabalham no ramo de copo da felicidade que vendem copo da felicidade tanto pra empresas quanto até mesmo na rua fizeram esse curso pra conseguir tá? tendo uma boa produção e tá tendo um bom lucro em cima disso tá? então acho que vale a pena e aí a parte que assim realmente de verdade me interessou nesse curso além das receitas né? tudo que eu falei pra vocês aqui agora é que ele te ensina a precificar e ele te dá uma planilha de precificação pré-montada já pra você preencher os campos faltantes então isso aqui é uma mão na roda tá? pra você ele também te dá 10 super aulas da semana do copo da felicidade então aulas a mais ele também te dá acesso a um grupo VIP de alunos pra você trocar ideias nada melhor gente do que ter acesso a um grupo de pessoas que estão na mesma fazendo a mesma coisa que você sabe que estão na mesma vibe que você no mesmo ponto que você tá? e você também recebe um certificado então esses são os pontos altos do curso eu acho que você não pode deixar de fazer mas vamos ver quanto que tá custando no dia de hoje ó o curso ele custa 297 reais esse é o preço dele mas ele tá a empresa por trás do curso né? tá fazendo uma promoção muito legal ele tá vendendo por 97 reais o curso online tá? que você pode assistir as aulas do teu celular do teu tablet da sua smart tv né? televisão enfim então o curso é online custa só 97 reais o que que você faz com 97 hoje em dia né? você pode levar sua família pra passear comprar umas brusinhas no shopping né? uma ou duas quem sabe ou até mais você pode comprar um sapato mas você vai tá investindo naquilo que realmente interessa que é o teu futuro né? pense de verdade como é que você quer tá daqui um ano eu quero que você esteja num lugar de prosperidade num lugar de sucesso é isso que eu no fundo do meu coração desejo pra você e é pra isso que eu montei esse canal pra ajudar pessoas a empreenderem tá? então eu torço demais 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 por você não deixe de aplicar tudo que eu falei aqui no vídeo de hoje e não deixe também de fazer o curso pra se inscrever pra quem tem dúvida nunca se inscreveu em um curso online é só você clicar no botão aqui no link que tá aí na descrição no primeiro link que eu vou deixar aí pra vocês e no final da página e clicar no botão quero aprender agora vai te redirecionar pra uma página de inscrição na página de inscrição você digita os dados que a plataforma vai te pedir escolhe a forma de pagamento que pode ser via boleto cartão parcelado em até 10 vezes de 11 reais faz o pagamento tudo certinho e aí uma vez que tá pago e o pagamento está aprovado pela plataforma você recebe por e-mail os dados pra acessar o curso tá os dados no e-mail que você cadastrou na hora de fazer a compra inscrição então fique de olho no seu e-mail que você deve receber por lá os dados da plataforma EAD pra acessar tá bom bom gente esse foi o vídeo de hoje então espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado um super beijo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau